Compagnia do Tecno Uma máquina de fazer sucesso Quando te conheci Eram três numa sina de amor A lua, eu e você Me lindou uma paixão Você foi a preferida Desde quando te encontrei Mas quando amanheceu Eu te perdi sem nem saber Então foi como num sonho Que tudo acabou, tudo acabou Só que eu procuro por você Não quero outro alguém Você foi a preferida Desde quando te encontrei Mas quando amanheceu Eu te perdi sem nem saber Diz por que você me disse Seu Deus Como a lua diz pro sol Amor Meu amor Meu amor Se eu procuro e não te vejo Procuro e não te vejo Diz por que você me disse Seu Deus Seu Deus Como a lua diz pro sol Amor Meu amor Meu amor Se eu procuro e não te vejo Se eu procuro e não te vejo Companhia do Tecno Uma máquina de fazer sucesso Foi como num sonho Que tudo acabou, tudo acabou Só que eu procuro por você Não quero outro alguém Você foi a preferida Desde quando te encontrei Mas quando amanheceu Eu te perdi sem nem saber Diz por que você me disse Seu Deus Como a lua diz pro sol Amor Meu amor Meu amor Se eu procuro e não te vejo Se eu procuro e não te vejo Diz por que você me disse Seu Deus Como a lua diz pro sol Amor Meu amor Meu amor Se eu procuro e não te vejo Se eu procuro e não te vejo